Talvez o time agora esteja bolado, não sei se vai dar certo, mas vamos tentar Vamos ver se posicionar o celular aqui Beleza, aqui já deu, acho Beleza, aqui já deu, acho Caraca velho, vai dar sorte sim, vamos pegar outro, aí sim Nossa, zoom de chave Nossa 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 Essa Nossa Agora Vamos 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 Ai, dá certo. Vamos recuperar a lei geral, que é uma fortalecida. Nem dá pra deixar escapar assim, ó. Aí sim, só pra limpar agora, a mesma captura agora. Sucesso, eu devolvo de misericórdia no cara. Aí sim, parça. Caraca. Dois lendários em dez minutos. Aí sim. Aí sim, ó. A piseira. Vamos lá. A piseira. Comitiva. Comitiva. Defensa. Speed. Muito bem. Comitiva. 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 Comitiva.